Música Boa noite, senhor presidente. Boa noite, minha diretora. Quero cumprimentar os nossos colegas de redorça. Cumprimentar as pessoas que estão nos deixando hoje. Então, o ex-presidente dessa casa, o Lonozinho, nosso amigo, companheiro. Quero cumprimentar o meu companheiro, amigo, também Paulo Leal. Cumprimentar o jornal noção da pessoa dos arrivas, também da Zé, toda a imprensa. A de Checunar, a FM, a Sousa Fins. Senhor presidente, bem nesta noite, vou ter uma liga para falar de uma indicação, que eu fiz indicação no 132 de 2015, ao prefeito municipal, com o qual é o secretário de saúde municipal, solicitando gestão o sentido de que seja realizado em nosso município um multirão de médicos para cirurgias de catarata e piterígio. A catarata é um problema que surge com o passar dos anos e tem como um dos sintomas a visão embaçada. Esse fator pode dificultar as tarefas com a mulher, tem que ter que dar expressões das pessoas e catarata não tem idade correta para aparecer. O primeiro passo é realizar uma consulta com um especialista em oftalmologia e o piterígio é uma membrana fribovascular, popularmente conhecida como a carne do olho, que surge sobre a córnea. Então, eu estou aqui pedindo ao prefeito municipal e ao secretário de saúde que façam um multirão de médicos para que possam terminar com as filas que nós temos hoje dentro do nosso município, que não é pequena, todos nós vereadores sabemos disso. É uma campanha que tem que, por objetivo, cirurgia de catarata e piterígio, de maneira gratuita as pessoas que se espremeram, desde que fosse um encaminhamento oftalmológico, que confirme a necessidade da cirurgia. Sabemos que existem muitas pessoas na frente de espera, atualmente são realizadas apenas três cirurgias, mesmo em aparecimento do tabuado. Então, fica aqui uma indicação ao prefeito municipal, o secretário de saúde, chamando a atenção para que nós possamos conseguir terminar com essa fila. Eu tenho certeza que em aparecimento do tabuado temos médicos competentes, nós temos condições de realizar este grande passo que vai atender as pessoas dentro do nosso município. A nossa população precisa, é um problema grave, a visão é um órgão que nós temos muito sensível e precisa realmente em aparecimento do tabuado. Terminar com essas filas é um grande absurdo. Acontece muito dentro do nosso estado, dentro do nosso município não é diferente. Então, fica aqui o pedido ao prefeito municipal e ao secretário municipal de saúde que realiza um mutirão dentro do nosso município, um mutirão de metros para cirurgias de catarata e pteríste, para terminar com as filas que estão bastante grandes e que vão atender a nossa população. Sem mais, muito obrigado, senhor presidente. Música Música Música